Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! Estamos aqui no outro dia, já no domingo! Já no domingo, é! Hoje é o dia da empadinha, lembra? Só que agora nós não vamos fazer empadinha. Nós vamos fazer uma sobremesa. Pra compaixar a empadinha. E nessa sobremesa, gente, ela é muito legal. Soltou aqui. Ela é muito legal porque é um bolo verde. Isso! Minha mãe apelidou ele de bolo Hulk. O bolo do Shrek. O bolo do Shrek também. Né? E eu vou estar ensinando vocês. E é diferente, muito diferente. Muito. Quem não conhece, vai conhecer. Ele tem uma cobertura muito gostosa também. Isso mesmo. Então vamos aqui primeiro a massa do bolo. Vamos à massa. Três ovos. Gente, a receita pede quatro. Mas e só aqueles ovos jumbo do tio lá do ovo? Que tem os ovos grandes, que foi azul. Isso aí. Então não dá pra usar quatro ovos, tá? Uma colherzinha de fermento em pó. Sim. A poxa daqui, gente, que não pode mostrar a marca, tá? Tá. O copo de iogurte. Gente, só que esse meu é 170 gramas. Tem que ser 200. Tá vendo? Não sei se tá pegando. Tá, dá pra ver assim. 170 gramas. Tem que ser 200. O que eu fiz? Eu vou pôr 30 ml de leite. Isso mesmo. Tá? Aí a mesma medida do copinho de iogurte, a gente vai colocar um de óleo. Entendeu? A mesma medida do copinho, eu vou pôr um de óleo. Uma gelatina de limão. Tá? Um bolo, mistura pra bolo. De limão. De limão. É? Tá. Então, três ovos, uma colherzinha de fermento em pó. Um copinho de iogurte de 200 gramas. Se for acontecer que nem o meu, que é 170 gramas, completa com 30 ml de leite. Uma gelatina. A mesma medida do copinho de óleo. E um misturo de bolo. Se chato, você é a minha ou sim? É. Que adoram fazer gracinhas. Então, vamos começar. Vou pôr o leite aqui. Pôr os ovos. Sempre que você soube bater qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que você soube bater no liquidificador, sempre coloca os líquidos primeiro. Tá? O iogurte. Fazer iogurte é bem especial. Ele é. Não posso falar a marca, mas tem o símbolo ali. Não tem o nome do lugar. Mas ele é bom, viu, gente? Sabe quando tá bem ensolarado o nosso dia? O nosso dia é sempre ensolarado, né? É isso aí. É, você tá filmando. Você tirando o negocinho do copinho. Ai, a Débora não tem jeito, viu? A gente não gosta disso mais fazer aquilo. Não pode falar, não pode falar. Não, não pode falar, não vai falar. A gente usou assim, não sei se dá pra vocês entenderem. Isso não. Fazer igual o Louros José. Vamos lá. Um copinho desse. De óleo. Nossa, eu ia com essa câmera, ele tá péssimo. Fica do lado de cá, por favor. Porque não dá ruim pra passar com a câmera em cima da minha mão. Um copinho desse. Vocês viram que eu não coloquei até aí, sim. Eu parei na linha ali, tá? É, naquela linha que tem dentro, tá, gente? Essa linha aqui, ó. É a medida. Tipo um dedo ao menos. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou bater primeiro. Uhum. Isso daqui. Aí depois a gente vai continuar com os outros ingredientes. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Agora nós vamos colocar a gelatina. Tem que ser de limão, tá? Quem quiser fazer de outro sabor, respeita, só que nem a massa. Você for fazer tipo morango, vai ficar chamada massa... De morango. Gelatina de morango. E aí vai. Vou bater um pouquinho agora a gelatina. Não precisa diluir a gelatina, viu? Não, não há necessidade, viu, gente? Agora nós vamos por a farinha. Eu vou por a farinha e vou batendo, tá, gente? Aí eu não vou estar falando. Então vamos lá. Tchau. 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 peraí deixa eu desliguei ele gente, eu coloquei mais leite porque lembra que eu ia pôr 4 ovos porque estavam muito grandes os ovos mas ele ficou muito grosso então eu fui pondo pra ficar nesse estágio massa de bolo normal agora nós vamos colocar aqui na forma de furno meio untada enfarinhada você unta com óleo e depois põe a farinha deixa eu raspar raspar com o pão duro pão duro da Marcela vamos revezar agora em pão duro da Luana e pão duro da Marcela isso aí, pão duro da Luana e pão duro da Marcela cebola é uma delícia, eu não sei se você já comeu mas eu e minha mãe a gente fez aranacola, ele é muito bom não, eu ainda não comi não sei se o tio dele fez ou não fez é uma delícia ah, você já comeu sim, eu fiz no alvorada do bolo trufado ah é, eu fiz no trufado não comeu, disfarça aí disfarça aí já comeu sim faz anos né bom, agora vai pro forno assar quando espetar e sair limpinho aqui já tá pronto uns 35, 40 minutos depende do seu forno número 3 tá, eu deixo que é o forno médio sim, 180 deixa pré-aquecido já leva pra assar não me abram antes dos 30 minutos o forno não e depois dos 30 minutos você vai lá, dá uma olhadinha, vira aí você vê que ele cresceu, já tá começando a dourar você espeta o palitinho pra vir, tá bom? não abra antes dos 30 minutos é um selho até daqui a pouco, gente até já voltamos, olha o bolo assadinho ó, gente tá vendo? sai limpinho, ó tá, ó agora eu vou deixar ele dar uma mornada pra poder desenformar ele e eu vou mostrar a cobertura já pra eu deixar gelando cobertura é muito difícil, tá? aqui eu tenho uma lata de leite condensado e 3 limão simples assim o que eu vou fazer? eu vou misturar e vou deixar gelando enquanto o bolo vai esfriando eu vou deixar na geladeira essa cobertura olha que difícil daqui nada mais é que aquele recheio tradicional da torta de limão, né? e depois quem quiser também é colocar raspinha de limão por cima ó só misturar porque o limão com leite condensado dá uma reação que é muito louca que muitos não sabem o porquê isso acontece tá vendo? aí vai mais ou menos limão aí vai do paladar de vocês, tá? ó como ele dá liga na hora ó é muito louco isso e o bolo tem que tá pelo menos frio pra poder pôr, né? não fica ruim isso daqui é tão gostosinho gelado então o meu bolo vai ficar ali esfriando e isso daqui vai ficar na geladeira pra gente poder pôr por cima do bolo tá? isso aí ó como fica horrível agora eu vou deixar na geladeira que ele vai ele fica até mais durinho pra mim poder passar em cima do bolo eu vou depois pegar umas raspinhas de limão também pra ver se eu jogo em cima então já volto, né? aí eu ia ver com a maldade pra comer, né? isso aí até já ó gente eu já desenformei porque eu não tenho paciência de esperar, né? o Yael tá aqui, ó a cara dele a cara dele ó lá ó lá que fica no meinho, sabe? ó lá tá quente a fome então agora, ó gente eu vou deixar ele esfriar que bonito que fica aqui tinha grudado ó eu raspei com a colher com cuidado pois é que tá vendo? ninguém não vai nem perceber aí que legal e o Yael gente do céu Yael do céu raspinha de bolo é bom ele adora aquelas pontinhas de bolo raspinha de bolo ó lá olha a cena já acabou? já ótimo então tá daqui a pouco, gente gente bom, vamos lá agora como endureceu, ó que maravilha vou começar a passar não consegui fazer raspinha de limão porque o meu negocinho de raspinha de limão pra fazer o meu raladorzinho de plástico não raspa nem nem fez plástico não raspa nem com a xixila eu joguei bastante em cima vai poder cair que coisa ruim eu adoro fazer aquelas bruxiços diárias minha voz está voltando, gente aos pouquinhos bem aos pouquinhos muito aos pouquinhos vou tentar dar uma passadinha em volta esse bolo ali não fica confeitado bonito porque essa cobertura ela não é pra, né ela é meia mole, né gente é só pra vocês darem um tchanzinho, tá e dar esse creminho fora que é uma delícia lógico, mas a raspinha de limão ia ficar mais bonitinha como eu não tenho raspinha de limão eu vou acabar pôr no meu granuladinho colorido você vai em tudo porque ele é milho e uma utilidades não é, não? é criatividade só ficar bonito e gostoso humm gente isso daqui é tão bom não sei se vocês fazem ideia eu acho que vocês fazem quem já comeu torta de limão sabe o que eu estou falando é isso daqui é tudo sempre deixa cair um pouco ali dentro vocês sabem, né porque na hora que eu corto o Ian adora fazer aquelas maldades não é? acho que eu vou deixar um pouquinho porque eu sei que o malvado vai querer lambeira a panela humm sabe, né peraí, gente poderia jogar até um negocinho laranja do Ian, né fazer ficar bonitinho, né é um pouquinho do coloridinho vai dar um tchan você quer aquele bolo verde feio também na hora de cortar a pessoa tem uma surpresa, né ela não vai saber o que é que tem aqui quando a gente faz essas maldades com granulado crocante mas lógico que na casa de vocês vocês vão dar uma limpadinha, né no prato eu aqui estou com pressa passando um garfo só pra fazer um charme fazer uma gracinha ó mas já dá uma mudada no visual ó gente tá lindo, maravilhoso belo, né esse bolo não tem muito o que fazer e agora a gente ah, eu vou tirar foto dele peraí é já volto ó, acho que você tirar foto senão não é maldade, né exato não era assim não vai escorrer muita caldinha não, né nossa, olha aqui mostra aqui do lado do bolo mostra o bolo tá mostrando pra lá, né ali ai, gente o que vocês me dizem olha aquele ali olha o vulcãozinho pegar, né tem porque do lado, né que vocês já sabem, né gente, olha que legal ele é uma massa como fica muito legal uma massa muito diferente louca louco, gente é muito louco modo de fazer tudo esse bolo tem quem coma que não goste ai você vem assim, ó ó nossa muita bruxiça doia pronto tô quente aqui em cima peraí, vai pra trás que a luz tá horrível não é não, vai pra lá você já sabe que o teu canto é ali você quer ficar andando a luz ficou horrível olha e aí maravilhoso o que você diz? muito bom? muito bom, gente façam vale a pena bolo do xeréque ou do o que? deixa eu pôr isso aqui que eu tô assando sabe ali em cima tá quente olha isso tá muito bom muito bom quem quiser fazer o de abacaxi faz vai ficar bom também é e a cobertura vocês tentam usar suco de abacaxi hoje, né pra bater com o leite convençado eu tô lembrando os sabores que tem no coco abacaxi aí mas esse é o bolo verde que é o diferente que todo mundo faz isso então mas aí quem quiser mudar o sabor fica à vontade olha fica verdinho ó que barato gente a gelatina dá um negócio diferente fica muito louco com o iogurte a textura é diferente totalmente é molhadinho não é aquele bolo seco e vocês podem deixar na geladeira que ele fica mais gostoso ainda vai ficar ótimo na geladeira então espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de vocês gostou? dá um joinha pra ajudar o canal compartilha o vídeo chama os amigos pro canal fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.